Duda Reis se pronuncia após Daiane de A Fazenda 13 chamar Nego do Borel de pobre coitado. A atriz Duda Reis opinou sobre uma conversa entre Daiane e Solange Gomes em A Fazenda 13. No Instagram, a ruiva gravou um vídeo de 5 minutos no qual se manifestou sobre o comentário da modelo ao chamar Nego Borel, seu ex-noivo, processado por Duda por agressão de pobre coitado. A ex-participante do Grande Fratello colocou em dúvida a postura de Duda. Tem gente que para mudar de vida, para ter um minuto de fama, inventam milhões de coisas. Então, esse pobre coitado pode estar sofrendo uma coisa muito psicológica. Muito triste, a gente nunca sabe. Apontou a modelo. Confira o pronunciamento de Duda. Oi, gente. Nossa, tem muito tempo que eu não venho aqui falar, né? Principalmente sobre esse tipo de assunto. Tenho tentado levar ele da maneira mais discreta possível, mas às vezes é tão importante porque às vezes acontecem algumas situações que é impossível eu não me posicionar. E não é nem só sobre mim, mas é em prol da mulher. E vim falar um pouquinho com vocês porque vocês estão me pedindo muito. Esse vídeo é na câmera frontal, não tem interrupção de story, é um vídeo direto. E hoje aconteceu uma situação na Fazenda. Me marcaram, meu nome foi subindo no Twitter, que a Dayane Melo, uma participante, ela fala sobre o meu caso e ela intitula o agressor como um pobre coitado. E eu não quero, na verdade, que isso incite nenhuma onda de ódio contra a mulher. Muito pelo contrário. Quero mostrar pra vocês que esse tipo de atitude mostra como a nossa sociedade é machista ainda e como a mulher ainda é muito ensinada a não acreditar na palavra da mulher. Isso eu acho extremamente lamentável. Porque algumas atitudes como essa, principalmente em lugares de cunho nacional, em lugares que tem esse espaço, essas atitudes desestimulam a mulher a denunciar quando ela sofre violência doméstica. E é uma pena. Eu acho que a maior pena nisso tudo, eu não digo que a maior pena é a participante Dayane ter falado isso. Eu lamento muito, porque eu jamais teria essa postura. Mas a maior pena pra mim, e eu nem me pronunciei, nem falei nada sobre, a maior pena é uma emissora. Ter atitudes como essa, em diversos anos, colocar homens com ficha criminal num reality na TV e dar chances pra esses homens. É muito triste, é muito doloroso e é um desserviço à sociedade. A Record faz isso e é, de fato, um desserviço. Porque a Record tenta dar espaço pra pessoas que não merecem, aonde existem diversas pessoas legais do bem que merecem entrar. Mas homem que agride mulher não tem espaço. E não é a primeira vez que a Record faz isso. Isso desestimula a mulher a denunciar, porque o que a sociedade faz? Acolhe o homem que agrediu a mulher, que é, de fato, a vítima, que é revitimizada quando passam esse homem na TV. É muito difícil, é muito doloroso. E hoje eu vim aqui contar pra vocês uma notícia muito importante do meu caso. Hoje, o juiz decretou que o Leno Maicon, o nego do Borel, será indiciado por agressão e violência doméstica. Complexo, né? Além das minhas denúncias, ele tem denúncias de outras duas ex-namoradas, que também foram comprovadas. E aí? Hoje foi uma vitória muito grande pra mim, pra todas as mulheres. Como eu não sou a favor do sensacionalismo, eu acho péssimo, eu acho deselegante, eu não fico espalhando por aí. Eu tenho muito colhão pra poder vir, falar e peitar. Sempre tive. E continuo tendo. E essa é a notícia pra vocês. Vocês não sabem do caso. Inclusive, se alguém quiser entender sobre o caso, tem no meu IGTV, é um vídeo da minha advogada falando tudo. E é muito importante vocês ouvirem, porque vocês não têm noção. E será que são três ex-namoradas que são loucas de fato dele? As três mentiram sobre agressão? As três narraram a mesma coisa? Sem se conhecerem? Será de fato? E não, eu não tô tentando fazer nada, eu tô quietinha. Eu só acho, de fato, um absurdo o que algumas emissoras fazem com a mulher. Não algumas, mas o que uma emissora, em específico, faz com a mulher. É muito doloroso. E que essa emissora sustente esse desserviço social que ela faz. Mas é o público. Será que o público vai manter um agressor? Aonde três ex-namoradas denunciaram? O que que invalida a opinião da mulher? Talvez não ter um vídeo de uma câmera no quarto do casal? Vou dar um exemplo da Pamela Holanda, com o de Javis. Se não tivesse o vídeo, vocês acreditariam? Eu acreditaria. E vocês? O vídeo que torna ela vítima? Mas e se não tivesse? E essa é a realidade de milhares de mulheres no mundo inteiro, todos os dias. E é por causa de atitudes assim que o número de feminicídios só aumenta. Então é isso. Eu deixei a justiça falar por si só, tenho deixado. Ninguém foi inocentado. Inclusive, o agressor tentou me calar, calar a vítima, me processando. E foi negado. E hoje, ele foi indiciado. Então tirem as suas próprias conclusões. Mas não sejam responsáveis por aumentar o número de feminicídio e desestimular a mulher a denunciar. Porque quem duvida, já faz parte. Obrigada. E aí 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 E aí